Vamos agora falar sobre os incêndios forestais que atingem boa parte do Brasil. Para isso, recebemos aqui no Novo Dia o governador do Amazonas, Wilson Lima, está ao vivo conosco. A convite da nossa analista, Basília Rodrigues, que em instantes também aparece aqui em tela conosco. Tudo bom, governador? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Carol. Bom dia a todos os telespectadores e muito obrigado pela oportunidade de falarmos um pouco sobre esse problema que o estado do Amazonas está enfrentando. E aí, governador, para começarmos nossa conversa, dar a dimensão para quem está nos assistindo do tamanho do problema das queimadas no estado do Amazonas. Trago aqui dados do INPE, da região norte. São 1.336 focos ativos de incêndio na região norte como um todo. No caso do Amazonas, qual que é o cenário atual? O que acontece, Carol? Nós estamos enfrentando aqui no estado do Amazonas um período muito severo de estiagem e um período mais agudo que no ano passado. E isso tem uma série de efeitos. Nós temos problemas da ordem humanitária, porque muitas comunidades têm dificuldade de ter acesso a alimento e água potável. Temos problemas na atividade econômica, porque os rios baixaram de uma tal forma que em algumas partes do estado já não permite mais a navegabilidade, promovendo naturalmente um desabastecimento. E nós temos a questão das queimadas. Esse ano aumentou de forma muito significativa. Elas estão concentradas principalmente na região metropolitana e também no sul do Amazonas, que são aqueles municípios que fazem fronteira com os estados do Acre, Rondônia e o estado do Pará. Só para as pessoas terem uma ideia, entre julho e agosto do ano passado, nós tivemos algo em torno de 4 mil focos de queimada. Esse ano a gente já vai para algo em torno de 8 mil, ou seja, dobrou a quantidade de focos de queimada no estado.